A seleção europeia vai realizar também em solo americano dois amistosos com Equador e Honduras nos próximos dias 4 e 7. Após as partidas, a seleção inglesa embarca para o Rio de Janeiro, onde treina na Escola de Educação Física do Exército na Urca. A seleção do técnico Roy Hudson aposta no preparo físico e em uma equipe jovem para surpreender os rivais na briga pelo título. O English Team caiu no grupo D da Copa do Mundo, chamado de Chave da Morte. O primeiro adversário no dia 14 é a Itália, tetracampeã do Mundial, na quente Manaus. Os outros confrontos da primeira fase são contra o Uruguai e Costa Rica. O único título da Inglaterra em Copas foi em 1966 dentro de casa.